3 dicas sobre precificação de palestras Meu nome é Lucas Lopes e eu sou fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil a Motiviação Palestras, olha o site dela aqui e nesse perfil aqui eu ajudo você que é um palestrante iniciante ou você que é um palestrante experiente a ser um palestrante profissional e viver de palestras Então se você quer ser um palestrante profissional, fazer palestras pagas, viver de palestras esse é seu lugar, vem pra cá, curte essa página e segue esse vídeo pra receber mais conteúdos como esse 3 dicas sobre como precificar sua palestra Não cobre menos de 5 mil reais, vídeo exceções, nas suas palestras presenciais porque isso pode transmitir amadorismo, já que as empresas, o mundo corporativo está acostumado a pagar em média 20 mil reais por uma palestra O indicativo está na hora de aumentar o preço da sua palestra e a demanda Se muitas empresas ou até mesmo agências como a minha estão passando a te procurar está na hora de cobrar mais e aumentar o preço da sua palestra Existem 6 tipos de palestrantes no mercado de palestras e entre eles, o que valoriza mais o palestrante e paga valor justo pela transformação que você gera no palco é o cliente corporativo, é pra ele que você precisa vender Agora diz aqui pra esse dono de agência de palestrantes alguma dessas dicas virou uma chavinha aí na sua cabeça? Tem alguma pergunta ou alguma questão sobre precificação das suas palestras que você gostaria de me fazer? Deixa aqui nos comentários que eu te respondo Tchau!